Música Música Cada um aqui faz parte da luta E ver o hospital pronto Saberá com certeza que fez parte Música Cada um fez um esforço muito grande Estávamos já lá em cima Lá com a língua de fora Cansados Música Música Mas sabemos que Se não houver luta não tem vitória Nada é fácil No São Francisco nada foi fácil Tudo foi com muita luta O que conseguimos até hoje foi lutando Então como o Francesco disse Eu estou acostumada Tem que ter esforço Música 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 O que você está? O que você está?